Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br No dia de hoje, dia 26 de setembro de 2020 Eu venho aqui te trazer a melhor promoção de passagem aérea relâmpago pra você Hoje a gente tem uma promoção muito legal da Gol Com passagens aéreas promocionais para os feriados, tá bom? Então tem os feriados, no caso de finados e de Nossa Senhora Aparecida E é isso que a gente vai conversar nesse vídeo Então fica comigo no vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, pessoal Roda a vinheta E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br Se inscreve agora, pessoal Porque a gente tá trazendo todos os dias, em tempo real Somente as melhores promoções de passagens aéreas do momento pra você, tá bom? A primeira coisa que você sempre deve fazer é acessar o site descontopassagensaereas.com.br Que é aqui que eu sempre coloco todas essas informações Muito tranquilo de achar a promoção, todos os dias vai ter o dia É só você achar pelo dia a promoção que você quer encontrar, tá bom? Todos os dias eu coloco atualizado Todo santo dia está aqui pra você ver as promoções, tá joia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção da Gol Que está servindo para os feriados No caso são os feriados do dia 12 de 10 de 2020, que seria Nossa Senhora Aparecida E o feriado 2 de 11 de 2020, que seria de finados Pessoal, é muito raro a Gol trazer promoções para o feriado O feriado que realmente, né? Geralmente, o pessoal gosta de viajar Então as passagens tendem a ficar mais caras Porém, no momento que a gente tá vivendo Eu acredito que a demanda está sendo menor O pessoal tá começando a voltar a viajar agora E por isso tá ficando mais barato Por isso, esse tipo de promoção para o feriado É raro acontecer, tá bom? Mas, paciência, isso é ótimo pra gente, né? A gente, o cliente agradece O viajante agradece Então, muito bacana e vamos aproveitar Vamos lá, pessoal A gente tem passagens a partir, no caso, de R$133, tá? E tá saindo, por exemplo, de São Paulo para Belo Horizonte A partir de R$134 Eu vou deixar um link aqui embaixo Vai ficar muito mais fácil pra você ver Um link aqui embaixo do Desconto Passagens Aéreos Onde você vai acessar essa página onde eu estou agora, tá? Nessa página eu vou deixar tudo certinho pra você O exemplo pra você Das origens e, no caso, dos destinos Pra você ficar bem antenado E ver se sua cidade está aí no meio, tá bom? Não fique triste se não estiver aí Você pode procurar com calma, tá bom? Eu vou deixar o link da promoção E você vai ser redirecionado realmente Por causa da promoção Cada feriado aqui tem um link diferente É só você clicar no clique aqui, tá bom? Que você vai ser redirecionado sem problema E aqui você pode ver mais algumas regras também É... Promoção interessante Promoção bacana da Gol, né? A Gol que está fazendo um excelente trabalho É a companhia aérea atualmente Na nossa opinião do Desconto Passagens Aéreas Que mais está trazendo passagens aéreas baratas Então, eu acredito que seja a primeira opção atualmente Se você quer comprar uma passagem mais em conta Mais barata, tá bom? Então, está valendo a pena sim Eu deixei o link aí É só você acessar Olha o tanto de destino que a gente tem aqui São vários O preço está realmente bom Eu já fiz uma pesquisa geral aqui E realmente o preço está melhor do que o normal Tá bom? Está bem abaixo aí do preço base Então, comprando uma dessas passagens aqui Você está comprando uma passagem aérea Relâmpago promocional Com certeza, tá bom? Pessoal, deixa nos comentários aí O que você está achando desses preços Se você vai ou não viajar nesse período aí Desses feriados Se é interessante ou não Essa promoção da Gol Relâmpago Que do nada colocou Essa promoção foi lançada hoje, tá bom, pessoal? Então, realmente Se você for aproveitar Aproveite hoje Porque pode ser que acabe rápido E eu acredito que como é só para um dia, né? Só para um feriado Isso aí vai acabar mais rápido Que a gente imagina Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de comentar De dar seu feedback É muito importante Que você dê seu feedback, pessoal Se você tiver com alguma dificuldade De encontrar passagem Coloca aqui também no comentário Que a gente te dá uma ajudada Tá bom? Muito obrigado por tudo Eu espero que você tenha gostado do vídeo Espero que tenha te ajudado de alguma forma Não deixe de curtir Se inscrever Um forte abraço, pessoal E até amanhã Onde eu volto com mais passagens aéreas promocionais Para vocês Forte abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho